Hoje é o dia que eu vou comprar a roupa mais barata da minha vida, vou comprar roupa de cem quanzas. Eu vou comprar roupa de cem, depois vou me mostrar a roupa que eu comprei. Eu não sei se você não está acredita, mas não está acredita que eu vou comprar roupa de cem? Tô filho, hein? Tô filho assim, vai comprar roupa de cem? Vamos assim, né? Nós somos pobres, é roupa de barata. Espero que vocês vão gostar do vídeo, eu acho que vocês vão gostar, mas antes disso deixe seu like aqui no canal, vou já tirar o dinheiro aí na pasta para vocês verem, só tenho 4 mil quanzas e vou comprar roupa de cem. Vou comprar roupa de cem, tem uma. A gente não tá brincando, tá aqui, só tenho 4 mil quanzas, tá aqui, tenho 4 mil quanzas, mil, foca polga, foca, foca, tá aqui, tenho esse dinheiro aqui, é só um teste que eu quero fazer, vou comprar roupa de cem e eu vou ver se realmente aqui tem roupas de qualidade. Eu não tenho muita roupa, por isso é que eu vou comprar roupa hoje. Minha mãe tá aqui, não me dá dinheiro pra roupa. Tani, Tani! Espera só. Tô a vir, também vou ir na praça? Vai comprar roupa de cem. Como eu falei vou comprar roupa de cem? Só que aqui é roupa nessa é 2 mil. Cheguei no local onde vou comprar minha roupa, já vi lá uma camisa aqui, eu gostei muito. Já tá embalado, já tá embalado. Já tá embalado. Obrigado, pode embalar só. E obrigado. É assim, por aqui tem muitos bandidos, então eu não vou poder filmar toda a zona. Vou ter que desligar agora a câmera. Depois que eu comprar sempre alguma coisa, eu vou filmar pra vocês. E sempre será assim. Compro, filmo. Compro, filmo. Não posso estar aqui a filmar toda hora porque vão me roubar a câmera. Eu não tenho dinheiro pra comprar essa câmera de novo. Então, até depois. Olha só. Tá agora na praça. Tá escondendo. Não posso filmar muito. Tá tomado 50. Mas vou mostrar um pouco daqui como é que é a praça aqui. Pra quem pensou que eu vou ir no shopping. Não é no shopping. Eu não tenho dinheiro pra ir no shopping. É por isso que eu tô a vir aqui na praça. Eu compro roupa na praça, se você não sabia. E é isso ali. Vou filmar aqui um pouco pra vocês a praça. tudo que tá aqui é milho? humm 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 ahm um sapato de milho humm 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 isso é futsal, né? Fiat, né? Fiat, né? Fiat, né? Eu sei. É que eu não tenho a mesma bota. Tá com o que? Borusa Bó Amiga O que é que vocês acharam desse sapato? Eu não fiz... É muito assim pra sapatos de futsal Tá. Não sei por que eu tô bonfim eu tô muito empolgado por gravar esse vídeo eu acho que sempre querer gravar esse vídeo. Eu por isso tô assim. Por isso eu tô assim. tudo é mil quandas. Tudo é mil quandas? tudo O casaco é mil e duzentos casaco. Quero um casaco. Dois quilos a cacar de um taca é duzentos e cacar? Quatrocentos e cacar. Este casaco é? Posso experimentar? Quero um casaco. Vou entrar ali. Você tem que entrar mesmo. Não, não pode entrar. Não pode entrar. Este casaco é quanto? Mil e duzentos. Mil e duzentos. Não pode levar só com mil e duzentos. Não pode levar só com mil e duzentos. Só com mil e duzentos. Para comprar este casaco. Não, não é isso. Gostei do casaco. Olha, o casaco até que é bom, mas teve um defeito. É por isso que eu não comprei. Se tivesse bem fixo, eu deveria comprar mesmo. Tchau, tchau. 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 Dia de um xe tiada. Tchau, tchau. Eu estava a sentir este cheiro. Este cheiro era de fardo. É aqui onde tudo acontece. É aqui onde nós compramos as roupas mais baratas do mundo. Então é por isso que eu tava lá. É aqui! É aqui onde tudo acontece. É aqui onde compraba roupa bem barata do mundo. Tá vendo? É aqui no arreio. Assim, depois de eu escolher a minha camisa, depois vou gravar pra vocês. Eu tô muito assim. Tô pegando a câmera, tá a escolher. Tô pegando a câmera, tá a escolher. Então, primeiro vou escolher, depois vou mostrar pra vocês o que eu escolhi, tá bom? O vídeo mais alinhatório da minha vida. Mas vou experimentar aqui um sapato que eu encontrei. Vou experimentar esse sapato aqui. Olha como é que me ficou esse sapato aqui. Acho que eu gostei. Eu gostei da forma que me ficou. Gostei. Eu acho que eu vou levar. Mas antes de levar, tem que experimentar os outros, porque aqui tem mais sapato. Não tem saco? Tá estranho, né, bravacinho? Só estar, né? É mesmo assim. Eu falo, aqui agora é estranho você ficar com a câmera e só vão... Tá estranho? Posso te filmar só pra... Posso? Sim. Não tá estranho eu filmar assim só. Não sei. Moça. Já, vou levar, já. Conta só aquele casaco que é meu, já. Quatrocentos mil casaco, nada. Vocês? Não. Olha quem tá aqui. Pô, eu saio, vou ativar minha cara. Meu puto! Tem... Você tá me seguindo? Tem, rapaz. Tem me seguindo? Finalmente te encontrei. Você tá me seguindo? Olha, ele também tá fazendo um vídeo. Tá me seguindo? Encontrei um bombito aqui. Eu não sabia que ele tava aqui. Não sabia onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Se eu falo, aqui é a zona onde as pessoas mais ficam. Até as pessoas que vocês acham que vestem mais. Vem comprar roupas aqui, onde eu tô agora. Pra mim comprar todo meu dinheiro, eu ia comprar roupa. Ele apareceu a gravar, não sei como é que ele sabia que eu tava aqui. Mas agora vamos comprar o quê? Comando! Pra jogar! Chegamos! Chegamos! Enquanto ela tava te arrumando... Tava te arrumando... Tava te arrumando, não tava. Tava te arrumando... Tava te arrumando... Eu já cheguei em casa agora. Vocês viram que eu comprei... Não foi mil quanzas, não foi cem quanzas como eu esperava. Mas depois eu vou mostrar o que eu comprei. Eu sei que ele tem erro, me desculpem por isso. Mas agora eu vou tomar banho, porque tô muito cansado. Olha, aqui as coisas também são muito caras. Não concordo com isso. Mas enfim, até depois. Então agora, acabei de tomar banho agora. E vou mostrar o que eu comprei, porque... Epa, o dia foi muito cansativo mesmo. Tive que andar a bué, pra procurar coisas baratas. E eu não consegui encontrar coisas de cem quanzas, que era a minha intenção comprar. Não encontrei nada de cem quanzas. Eram mil, dois mil e pra cima. Então não consegui encontrar nada de cem quanzas. E vou mostrar agora o que eu comprei. Aqui. Eu comprei essas duas... Essas duas... Coisas aqui. Essa camisola... Essa camisola aqui. Vou colocar onde? Aqui mesmo. Comprei essa camisola aqui. Eu gostei muito de cara. E comprei. Aqui. Comprei essa camisola aqui. Que eu até... Eu até gostei bué. Por isso comprei. E além dessa... Essa camisola custou dois mil quanzas. Dois mil quanzas. E comprei esse sapato aqui. Que vocês viram lá no vídeo. Que eu até disse que gostei. E é que eu comprei. Comprei a mil quanzas. E... Total três mil quanzas. Comprei essas duas coisas aí. Isso tudo aqui no total. Deu três mil quanzas. E o outro mil quanzas. Eu tive que comprar um comando. Que o Ejoic pediu. Para mim comprar. Então eu juntei dinheiro. E compramos o comando. Para não jogar. Então foi isso aí. Eu só comprei essas coisas aqui. Caso você seja novo. Se inscreva aqui no canal. Quero agradecer pelos sessenta mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais ver vídeos assim. Deixa aqui nos comentários. Que eu vou fazer mais vídeos assim. Mostrando um pouco da minha vida. Que não é muito interessante. Então quero um abraço para o Brasil. Quero um abraço para Portugal. Até amanhã. E falou.